O Ondancetron pertence ao grupo de medicamentos denominados antieméticos. É usado para prevenir vômitos e náuseas causados por certos tratamentos médicos. Como todos os medicamentos, o Ondancetron pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas. A maioria das pessoas que usa este medicamento não apresenta nenhum problema. No entanto, como a maioria dos medicamentos, algumas pessoas podem apresentar efeitos colaterais. Se algum dos seguintes sintomas aparecer logo após tomar o Ondancetron, pare de tomar medicamento e informe o seu médico imediatamente. Início súbito de assobios e dor ou aperto no peito. Inchaço das pálpebras, face, lábios, boca ou língua, conhecido como angiudema. Erupção cutânea ou urticária em qualquer parte do corpo. Os seguintes efeitos são raros e incluem movimentos oculares rolantes para cima, rigidez muscular anormal, movimentos corporais ou tremores. Convulsões. Batimento cardíaco lento ou irregular. Tonturas ou vertigens. Soluço. Você também pode raramente ter visão turva e muito raramente cegueira temporária, que geralmente desaparece em 20 minutos. Os seguintes efeitos colaterais são comuns e incluem sensação de calor ou robor e constipação. Os seguintes efeitos colaterais são muito comuns e incluem dor de cabeça. A Ondancetrona pode afetar os resultados dos testes de função hepática. Não use a Ondancetron se você for alérgico ou hipersensível a este ingrediente ativo. Se você acha que pode ser alérgico, consulte o seu médico. Tome especial cuidado com o Ondancetron. Se não melhorar durante o tratamento com o Ondancetron, contate o seu médico. Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica, uma vez que pode ser necessário interromper o tratamento ou ajustar a dose de algum deles. Assim como com outras drogas, Ondancetrona não deve ser usado durante a gravidez, especialmente durante o primeiro trimestre, a menos que o benefício esperado para a paciente supere qualquer risco para o feto. A Ondancetrona provavelmente pode passar para o leite materno. Portanto, recomenda-se que mães lactantes não amamentem seus filhos se estiverem tomando este medicamento. Informe o seu médico se for alérgico a outros medicamentos antieméticos, se tiver obstrução intestinal, se sofrer de obstipação grave, tiver tido ou tiver distúrbios do ritmo cardíaco ou doença hepática. Não há experiência com este medicamento na prevenção e tratamento de náuseas e vómitos pós-operatórios em crianças menores de 2 anos. Por hoje é só. Desejo muita saúde, bem-estar e felicidades. Lembre-se de que, educando-se, você pode cuidar muito melhor da sua saúde. Que tenha um excelente dia.